E aí galera do Grau, estamos aqui com mais um vídeo Já deixa o like, se inscreve no canal, segue o vídeo do Grau lá no Instagram que vai estar aí Aparecendo o lado do vídeo E hoje galera do Grau, se liga como ficou a motorizada Nem parece aquela lá né mano Desmontei ela toda mano, inteira Só o quadro Só não desmontei essa peça aqui ó, que é o stream Pelo fato de ter soldado né, essa peça aqui Aí ela não tem como soltar né, pra desmontar tudo Aí agora vai ficar permanente aí pra sempre nesse quadro Pra você cortar essa parte Coisa que eu não vou fazer, que senão vai lascar todo o rolê de novo Então eu vou ter que isolar essa parte que tá bonitinha Só essa aqui que eu vou ter que pintar, ó, de preto Que tá sem tinta essa parte e aqui também né E foi feita a solda e as coisas A gente vai tirar isso aqui depois Pra facilitar melhor Então eu vou isolar lá Aqui pintar de preto E o quadro Nesse vídeo aqui, vocês não vão saber que cor vai ser ainda Tipo, vai ser essa que vocês estão vendo aí agora Na capa do vídeo Vai ser cromada Vocês vão bugar agora Por que você vai cromar essa bike com o spray cromado Que nem funciona direito Vocês vão entender nos próximos vídeos que eu vou fazer A base da tinta que eu quero No fundo precisa ter esse tom Que vai ser um teste, nunca fiz O certo é passar prata Só que eu falei, mano, se testar com o spray cromado, o que acontece? Já que ele tem um brilho um pouquinho a mais Não chega a ser um cromo Mais, tá ligado? Acho que tem um brilho a mais com prata E a questão que eu ia fazer o que nessa bike? Eu ia mandar o cara pintar ela igual Acho que eu já tinha falado pra vocês, né, mano? Que ia cromar mesmo esse quadro E passar a tinta da cor que eu quero em cima, entendeu? Vai ficar a cor que eu quero cromada Mal brisa, mano É Candy que fala, né? Mano, ia ficar muito louco Tá em média 600 pilas, entendeu? Foi esse trampo aí Aí os caras perguntam Por que você não quis fazer? Mano, primeiro Essa bike aqui, ó Vou até dar um spoiler pra vocês Não pretendo ficar com ela muito tempo, tá, mano? Acho que eu vou passar ela pra frente Segundo Como é motorizada, mano Ela é apertada O motor é grande pra essa bike Acaba ficar batendo E danifica muito Eu não vou pagar pra vocês Sem desconto pra ficar danificando Vou deixar esse valor Pra pintar minha bike azul, entendeu? Quando eu fazer ela Eu quero fazer no mesmo esquema Então deixa eu passar ela na bike azul Tá bem, mano? Esse quadro aqui Ele é fino, né, mano? Então não vai destacar tanto Vou gastar maior nota Pra não destacar Aquela coisa, entendeu? Tudo bem que vai destacar no tanque Essas coisas Mas eu prefiro não deixar Vou deixar pra pintar minha bike azul lá embaixo E a balança aqui Vai ser pintada de preto Igual vocês pediu E vou mostrar a tinta ali, ó E mostrar o que vai ser mais pintado Já vai desculpando Que tá escuro aqui já, mano Vem Se liga o tanto Ó Vou pintar o tanque E Essa parte aqui Dá a mesma cor do quadro Aí os caras vão comentar De spray, Lucas? Caralho que eu vou explicar Toda a base dela Desde o prime Até o preto Vou explicar por causa do preto E a parte do prime Do verniz Vai ser em spray O verniz vai explicar depois A função dele E no final Vai vir a cor Que aí vai ter que ser na Como fala? Na pistola mesmo, tá? Vou ter que mandar pintar Achei que no meu vizinho Vou ver se ele consegue Fazer isso pra mim E passar O verniz automotivo, mano Cair Já era Finalizou o bagulho, entendeu? Porque o spray, mano O ruim dele é que ele não aguenta o tempo E sabe o que mata isso? A proteção Já que o verniz E o spray Na verdade não protege nada, mano Isso daqui só deixa brilhando Algum tempinho E depois já era Só atitude automotiva Pra segurar mesmo, entendeu? Então, bora aí O que vai acontecer? Vou Tipo no quadro lá Vai ser passar do prime Depois Eu acho que vou fazer um teste ainda Não sei Vou pintar todo o quadro de preto Pra depois vir um cromo Eu vi um vídeo assim Lá na net Que ele tava pintando a roda, mano Ele passou o prime Depois o preto E depois o cromado Não vai passar o prime E o cromo, entendeu? Vou fazer um teste Sabe como? Vou aproveitar que esse tanque é preto E já tá bonitinho Brilhando Vou tirar Tirar as ideias Vou tirar a sujeira Tá vendo? Deixar tinino Pra não dar nenhuma reação E vou jogar Só um pouco em algum lugar aqui O cromo Pra nós ver o que acontece E fazer a mesma coisa Na outra peça ali Vou jogar uma parte Um prime E um cromo Pra nós ver o que vai acontecer Se ficar a mesma coisa Eu nem vou gastar o preto Agora se aqui Ficar bem melhor o cromo Ah, ele vai ter que gastar o preto É mó brisa Lembrando, mano Que dá uma raiva, hein, mano Aqui na minha região Aqui tá difícil comprar spray Ó, não quero mostrar a marca aqui Mas já mostrei A alta temperatura Não precisava ser alta temperatura Tá ligado? Mas não tinha Os sprays que tinha Era dessa marca aqui Que eu não gosto Deixa eu ver se ela é mesmo É, ela mesmo Todo mundo tá vendo Mano, eu não gosto dessa marca, velho Não gostei, tá ligado? Aí Só tinha dessas que eu gosto Todo mundo sabe Que é cola Eu não vou falar o resto E só tinha de alta temperatura Então eu peguei elas Mas é o que tem E essa daqui Eu também não conto muito Mas também era o que tinha Fazer o que? Eu só queria pegar Essa marca aqui, mano Só que não acha E não tem, velho Aqui na minha região Tá difícil, hein, velho Aí tem que ficar comprando Pela internet Não vale a pena No caso do frete E a demora O cromo Eu também queria pegar Dessa marca E tinha que ser Um cromo Automotivo Sendo que também Não achei, mano Aí tem que ser um cromo normal Quer ver, ó Onde tem multiuso? Ah, não vou achar Mas Entendeu? Aí você vê que ele Nem cromo é, tá ligado? Comparado aqui, ó Quer ver? Deixa eu chegar aqui Para a iluminação mais forte Aqui tá o cromo, né? Tá até me refletindo Quem dera se fosse assim Aí aqui na embalagem Até fala Primeiro é realista Os pessoal, né, mano? Como vai ficar, ó Por que ele não fica tão zoado, não? O que eu vou precisar Tá ótimo, entendeu? Tô até pensando Em cromar o motor Mas não tem como, né? Nem ia ficar assim Mas bora pra derrolação, galera Vou pegar Passar o removedor Arrancar essa tinta toda Aí desse quadro Aqui eu não vou passar Só vou lixar Que não tem necessidade Aí nós volto daqui a pouco Com essa bike aí, ó No ferro Tá aí, galera do grau Já tô até em outro dia, mano Se liga Tirei toda a tinta do quadro Acho que você já viu, né? Quem é raiz no canal E é bem antigo Já tá ligado Que eu já fiz esse quadro aqui, né? Pra, né? Não sei se eu tinha gravado isso Acho que gravou Ah, gravei sim Que eu até fiz um vídeo tirando a tinta Deixando ela só no ferro, né? É... Mas tá aí, mano E lá também Eu expliquei Que essa bike Originalmente Era vermelha, tá? Vocês podem ver por aqui Não é ferrugem Que eu lembro que tinha uns comentários Ah, é ferrugem Não é Você acha que já existia um ferrugem desse tamanho? E desse tom de cor? Acho que não, né, galera? Ferrugem é diferente Ferrugem é mais ou menos assim, ó E eu vou explicar outro bagulho aqui no quadro Também interessante Mas tá aí, ó Minha teoria é o seguinte Essa bike original Original Era vermelha Depois Pintaram ela de verde E eu comprei ela Como branca E depois eu pintei ela de azul Que era pra me vender, entendeu? Tá até saindo ainda Ainda vou tirar essas partezinhas, tá? Só deixei pra mostrar pra vocês Mas tá aí Aí, qual é o certo agora? Eu lavei, tá? Pra tirar o produto que tira a tinta Agora é dar uma lixadinha, né? Pra aderir bem a tinta Só que o seguinte Uma que eu percebi, mano Que eu já arranquei bastante tinta de quad bike E quis fazer bike em ferrugem e tais É o seguinte Parece que ela tem uma proteção, mano Nesses quadros Ainda mais esses mais antigos Não ser os mais novos Eu acho que também deve ter Que é o seguinte Acho que tem sim, mano Você tira a tinta Mano, você pode deixar na chuva Desse jeito aqui e tal Que não vai enferrujar Já testei Vocês acreditam? Já peguei uma bike e deixei assim, ó Era uma bem antiga Acho que era dos anos 80 também 70 Deixei no tempo Tinha jogado água Joguei água com sal, mano Vocês acreditam? E não fiz efeito Acho que o único efeito que ia dar pra ver É jogar água sanitária disso Mas mesmo assim Não enferrujou Pra vocês verem, mano O bagulho é bom, hein? Aí, sabe como vai enferrujar? Agora você pega Deixa esse mesmo esquema E lixa ele Com uma lixa bem grossa Agora tu deixa no tempo Mano, isso aqui Enferrujou Tica uma beleza Então, quer dizer o que? Que tem um material aí, entendeu? Que aquele ali que tira a tinta Não consegue remover Só lixando Quando você lixa Aí você acaba quebrando Essa proteção, entendeu? Isso também tem nos tanques de moto Só que no tanque de moto A proteção é bem melhor E você percebe Que ele é até meio amarelado Mas tá aí Ele tem até uns pontos de proteção, né? Que tinha no outro quadro também Que nós tínhamos achado Lembra aquele quadro Que nós achamos enterrado, tá? Esse, cadê? Ele era antigo, aquele quadro E esse aqui, mano Também é antigo Aqui, ó Ele tem essa mesma brisa Nos pontos de sol Da terça proteçãozinha a mais Mas tá aí Então, obrigado, grau Mesmo assim eu vou lixar, tá? Bem de leve Mas é uma lixa muito agressiva Só pra dar aquele Dereza melhor, tá ligado? E vou terminar de tirar Alguns lugarzinhos, tá? Essas partes Depois Agora nesse outro take aí, mano Eu já vou voltar Com esse quadro aqui, ó Todo Pintado No Prime Entendeu? Eu não vou ficar gravando as etapas Porque você acha que eu tô enjoado isso daí Comenta aí que você gosta de ver Passando spray e tal Mano, eu acho que já tá meio enjoativo Mas eu vou pular pra etapa Que já tá com o Prime aqui, entendeu? Mas bora aí Bora ver como vai ficar, né, mano Essa bike no Prime Aí, galera, do grau Só uma observação, mano Descobri que isso aqui não é Prime, mano Foi na emoção, né, mano Ah, esse é de alta temperatura E spray Mano Confundi, tá ligado? Por causa da tampa Porque, mano Lá tinha, mas Era da outra marca Eu não quero aquela, velho Aquela é muito ruim Muito ruim Só que aí, mano É de alta temperatura, tá ligado? Então... E automotivo Então acho que vai aguentar, entendeu? Mas não é um Prime Felizmente Oh, Raio Agora já era Bora continuar Sabe o que eu estranho também? Eu tava pintando aqui E não Essa cor tá brilhando demais, tá ligado? Pra ser um Prime Aí eu fui olhar Não é mesmo, né? Assim, ó Se tivesse o Prime Depois eu passar a ver essa aqui, né? Ia ficar perfeito, hein, mano? Tipo, como assim? A questão do... Como eu posso dizer? O passar tinta Que eu preciso, entendeu? A base dela tem que ser prato Ia ficar perfeito, hein? Fica até ele... Deixa eu ver aqui Tem um grito, ó Acho que não vai pegar na câmera Se ficar assim Tá top Deixa eu ver se tá aqui um pouco, ó Não Mas tudo bem Tomara que não chove, hein Então tem um tempinho Estranho, ó Vai saber, né? Outra coisa Nossa, o quadro Ele é bem judiado, né? Tem bem, ó Desarranhado e tal Óbvio O amassado tem aqui Claro, uns lugares Não saiu totalmente a tinta, né? Porque eu fiquei com preguiça Mas tá bom Ainda mais que é motorizado Desfaça bem Tipo, onde vai ver bastante Tá de boa É bom que não vai ver os defeitos agora Mano Muitos lugares tá bom Só aqui mesmo Que eu acho que é mais Esse bagunzinho, tá vendo? De... Esses pontos de solda Eu acho que esses quadros antigos Tinha muitos bagulho, né? Se o caso soldava aqui, ó Ficava esses pingos pra fora, ó Isso não é tinta É pingo mesmo, tá ligado? Que sobrou de solda ali também, ó Uma maior brisa, né, mano? Esse aqui eu não sei se pulou Daqui pra cá Eu não sei Mas que é daqui mesmo Mais bonitão a solda Tá indo Só aqui, tá vendo? Pra mim até o defeito Que eu achei foi isso E essa parte aqui Que é do próprio tubo, né? Que fez a junção Mas tá aí, ó Tá até que bonito Ainda vou fazer uma bike prata E uma bike Só no Prime Mano Vai ficar muito louco Mas bora continuar E vou fazer um teste agora, ó Tá bem que agora ele tá prata, né? Essa tinta é um alumínio Diz assim Ali no... Na descrição Ele imita um alumínio Digamos assim Depois vamos passar o Chrome Pra não ver a diferença Claro que eu vou passar mais uma de mão Acho que vou acabar com aquela latinha ali, ó Nesse quadro Depois nós passamos só no cantinho aqui, ó O cromado pra nós ver o que vai acontecer Depois nós pegamos o tanque Que o tanque é preto Nós passamos pra ver a diferença De uma base preta Uma base comum, entendeu? Pra nós ver a diferença Qualquer coisa que não dá a muda de ferência Nós já passamos logo o Chrome aqui, entendeu? E até a diferença do Chrome Parece que é alumínio Mas bora aí Galera do Grau Olha só, velho Minha expectativa aqui era Menina, né? Calma que eu só passei uma de mão Lembrando que a base é preta, né? Olha lá Mas de base nem pintei direito Que pena Se ele ficasse um pouquinho mais cromado Ficava perfeito, né? Porque aqui, ó Eu vou passar bastante depois Aí vamos supor Nós passamos verniz Para tomar o tipo Ele vai dar uma Fuscada, entendeu? É que aquele aí Parece um prata Aqui na imagem vai pegar Mas até que o Chrome tá aí, né? Agora não vai ver a diferença Como aqui é a base preta O verniz e tudo Ele já jogou o cromado É, deu esse resultado Mais ou menos Só com uma passada, né? Vamos pegar Agora e passar daqui a pouco Esse mesmo cromado Naquela ali, ó Que tá com uma base Prata Para ver o que vai acontecer Se eu ver que tá a mesma coisa Nem vale a pena pintar Acabar de preto Para depois passar o Chrome, entendeu? Agora se ficar a mesma coisa Só passar o Chrome já era Agora, aproveitei que você ficou um pouco Vou passar mais Chrome aqui, ó Para nós ver Aí galera do grau Terminei ali, ó Mais ou menos Acho que tá bom já de Despreio cromado aqui Cara, na câmera Pelo menos aqui no meu visor Até ficou legal Mas pessoalmente ficou mais opaco Depois eu quero ver Na vez de editar, né? Porque muda também Mas mano Comparado a você pegar Um tanque desse E mandar cromado Pelo menos Aqui perto Acho que é caro, hein, mano? Acho que Uns 200, 300 reais Morre para cromar Um tanque desse aí, viu? Ou não Ninguém sabe Mas acho que é essa média aí, mano Que é caro o cromado Para quem não sabe Mano, acho que o sprayzinho Desse é 30 conto, mano Para você tirar um barato aí Na sua motorizada Até que vai, mano Aí a única coisa Eu vou falar o que, mano? O ruim de spray Dá mais no tanque Que é o lugar que mais Vai cair gasolina É que você não vai durar muito, entendeu? Acho que eu vou passar um verniz Automotivo, ó Um verniz É, automotivo mesmo Sem ser o spray, entendeu? Aquele da bombinha E senão não vai, não Mas tá aí Não, tá aquele reflete bonito, ó Mas tá aí Ainda bem que minha intenção Não é deixar cromado mesmo, né? É só ter um efeitinho Meio cromo assim Para mim passar a base da tinta mesmo Mas, mano Vamos ver no final, né? Para o resultado Mas para pensar, mano O prato é bem brilhante, entendeu? Não chega a ser um cromado não, tá? Igual na tampinha aqui Olha lá a tampinha como é Não chega, né? A ser um desses da vida Mas agora Vamos jogar aqui, ó Alguma parte Só para nós ver Como vai ficar mais ou menos Se ficar do mesmo tom Vou até trazer esse Esse tanque para perto do quadro Aí não precisa nem passar o preto Naquele quadro Mas bora aí Galado, Grau Passe ele no quadro Agora vamos colocar os dois Um do lado do outro Para nós ver Tomar cuidado Certo aí, Matheus, comentário Luz, que deixa assim o tanque Mas, se não fosse cromado Nem eu deixaria, tá ligado? Mano, agora, hein? Aí, ó Dá na mesa, né? Então nem precisa Igual o cara falou lá no vídeo Passar a base preta Tudo bem que estava com uma base Aluminium, né? Até parece que ficou mais brilhante, mano Não parece? Do que esse? Não é isso? Porque na câmera não pega tanto, mano A diferença está o spray cromado Para o De alumínio, hein? Olha aqui, mano Essa curvinha aqui ficou mais brilhante, meu irmão Olha o comparado, ó É isso aqui É que tem que passar mais também, né, velho? Eu acho Já aqui, como a base já era meio cinza Aí ficou Tininho Olha aqui que brisa Ah, prego Agora eu vou acabar com a latinha Para finalizar esse quadro aqui E finalizar esse tanque, mano Vou até colocar ele ali Para não começar os trampos Eu acho que uma latinha de spray deu, mano Vocês acreditam? Olha a brisa, né, mano? Mas tá E agora que você vê os defeitos Não, quando pinda Tamanho da amassada ali Esse aqui nem fui eu, mano Por causa da pecinha que fica aqui Você vai apertando o motor Ela vai amassando o quadro Já essa foi eu E essa, né O motor que eu acabei mais Melhor, né Já que o outro motor que estava aqui Era bem Caramba, na câmera ficou Mano Minha expectativa era totalmente diferente Isso daqui, hein Agora se Quando passar A tita que eu estou imaginando Que vai dar o tom da cor Ainda continuar nesse brilho, mano O bagulho vai ficar louco, hein Certo? Mano, vai ficar muito louco E vamos ver quanto nós vamos gastar depois Mais ou menos, né, mano? A ver se vai valer a pena Mas tá ficando muito louco, hein Então, gado, grau Vou finalizar aqui, ó Todas as etapas E daqui a pouco nós volto Finalizado, entendeu? O tanque E essa peça E lembrando, né, mano? Olha Eu tô até esquecendo Ainda bem que eu lembrei agora, hein Senão ia dar F Deixa eu pegar aqui Olha o que tá faltando aqui, né? Pintar, ó Eu vou até desmontar isso aqui Eu tava pensando em pintar tudo junto Ou não O que que eu faço? Pinto junto Eu vou pintar isso aqui junto, hein, mano Ou não Vou desmontar que é melhor, né? Pra ficar mais bonito Tem que Vou até dar uma limpada Acho que aqui eu não vou pintar, não É só essa parte de dentro Vou passar um álcool aqui, ó E vou passar Aqui eu tava Eu vi um vídeo bem antigo, mano Que o cara pintava carrinho Olha as ideias E era prático, obviamente, o carrinho E ele Passa um verniz primeiro Pra depois vir a tinta, mano Olha a brisa, né? Vou fazer isso aqui, ó Isso aqui vai ficar engraçado também, cromado, hein? E bora pintar essa belezinha aqui também Tá aí, garoto do grau Pintei aqui a bike toda E os periféricos dela, né? Questão do tanque E também Do paralama da frente Ele tá trincado ali, ó Você liga Que eu quebrei ele forçando Igual eu falei naquela vez Mas tá aí E o defeitinho aparece, né, mano? Aqui tem o defeitinho Aquele é mais baixo Ali é um arranhão que tem Tirando esse Tem que tá bonitinho Aqui outro defeitinho Esse aqui foi eu que fiz Mas tá ótimo Mano Olha o quadro Tem alguns lugares Ficou mais cromado que o outro Tipo aqui, ó Ficou menos Acho que porque cai, né? Daqui pra cá Tipo, você tá Aí sai um pozinho Cai aqui E ele meio que ofusca Dá uma raiva disso, mano Mas tá aí Tipo, essa parte aqui É bem mais fácil Tipo, pintar uma coisa dessa aqui Entendeu? Ou só aquilo Já esse Você tá pintando aqui em cima Cai lá Porque acha que você vai pintar tudo aqui E depois vai descendo, né? Só que aí É mó treta, mano É muito cantinho, vai Mas tá ótimo, mano Tá ótimo Ainda mais que ali vai ficar Uma espécie do motor Mano Até postei no Instagram Por isso que eu falo Que é bom seguir o Instagram lá Se você estiver seguindo Acompanhando Você já ia estar sabendo É mais adiantado Do que aqui no YouTube Entendeu, mano? Tá aí Engraçado Eu achei que ali Ficou mais cromado Do que o tanque, mano Que brisa, né? É que o tanque Ficou Tranquilhosa O tanque Ele ficou mais brilhante Mas o aspecto de cromado Ficou um pouco menor Comparado a esse aqui Ou aquilo ali Que brisa, né, mano? Não sei porquê Mas tá ótimo Ainda mais que Vai vir a cor por cima Ainda postei lá no Instagram Vamos ver depois O que eu postei agora Eu quero ver os comentários Os caras vão ver A bike toda assim cromada Falaram Uai Que fim o cara tá fazendo, né? Ou é perigoso até A pessoa gostar, tá ligado? Aí eu falo Poxa Mas não tenho coragem De montar ela assim não Toda cromada E deixar assim, tá ligado? Aí ia ficar parecendo um Tinha algum bagulho que passar Que não sei o que Prateado, né, mano? Que eu esqueci Acho que é sufico, né? Prateado Aí nasce com o rolê, né, mano? Mas tá aí Agora só falta pintar a balança Mas Aí nem vou mostrar Que ali é de preto Normal, padrão E a questão do motor Vou pintar também, tá? Só que eu nem vou mostrar pra vocês Vai ficar surpresa Pro outro vídeo Quando não revelar a cor dela E já começar a montar Essa belezinha Então, gado, grau Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Ah, só um Um adeno aqui, né? Não precisou passar preto Igual eu falei Eu acho, né, pra vocês Já passei direto E deu certo Aqui também não passei preto É que já era preto, né? Mas você vê que não dá tanta diferença Aqui que era preto Ficou a mesma coisa Então é nóis Falou Até o próximo vídeo Tchau